Foi durante a tarde da quinta-feira, na PR-182, entre Francisco Beltrão e Ampere, perto da entrada de acesso à comunidade de Santa Polônia. De acordo com informações colhidas no local pelo repórter Júlio César Alves, da Rádio Ampere, esse carro com placas de pato branco e um dos caminhões seguiam sentido a Beltrão, quando acabaram batendo. Esse outro caminhão, que vinha no sentido contrário, também bateu. O gol ficou praticamente destruído. O condutor Jefferson Luiz Fernando Padilha, 28 anos, sofreu ferimentos graves e foi removido para o hospital em Francisco Beltrão por uma ambulância do SAMU.